Música Onde que vem dela essa música aí? Que? Onde que vem dela? É... O estúdio vazio e vontade de trabalhar Do nada, Jô estou Vocês já pensaram em fazer um... Como que é? Lovissando? Um Lovissando R-B Aí nós foi Aí cada um se separou Foi pro canto Nós fez a letra A Jô já passou a voz dela Então foi aí pra nós ouvir? Sozinho, sem TJ Vocês fizeram isso? Oi? Olha o DJ aqui Aqui ó Como é seu visouro? Mas ele não é cantor, pai? O DJ também Estudei com ele Você é doido que eu quero ser assim Eu quero produzir minhas músicas Eu quero produzir minhas músicas Sai, claro Eu não Eu vou A melhor parte de mim Assim Você se despedir Eu laço o canto Eu não se roube Tu me desmonte e consome E eu não queria te largar Não, não, não Feio de iogurte e só escolhe um Toda desenhada uma preta determinada Tem um futuro todo escrito Ela não é pra qualquer um Tá cansada desses cara comum Não acredita em paixão de livro Bonita e gata Não vai ser um canalha Que muda isso tudo Que eu vejo em tu Yeah E ela sabe bem o que quer Tá resolvida não se apegar Difícil de enganar essa mulher Tá congelada não se apaixonar Mas se juntou com o menor ralé Improvável as ideias não andar Deixa comigo ser bem o que cê quer Não sou babaca pois vim pra ficar Essa menina Essa menina É muito linda Se ficar comigo vai enlouquecer Me fascina Essa menina É muito linda Se ficar comigo vai enlouquecer Não perdi tempo baby O que vale é o presente Não sabemos amanhã Ela me deixa crazy Ainda sente seu perfume no meu tecido de lá Sacas Nunca me deixou pra trás Foi só o 3D ó Já era Como é que esse moleque sabe dessas letras Nunca viveu menor Nunca deu um beijo Ele nunca deu um beijo a alguém Ah nunca tem vontade É 24 horas aqui ó Na minha bochecha É 24 horas E fica me agarrando também ó É Até as horas Vai sentar a decisão Cadê sua parte? Cadê? E aí? Tá terminando ainda Dá pra começar alguma coisa? Ai Eu tô segurando de mostrar Ele quer que eu mostro assim Ainda nem cantei alto Vamos ver, vamos ver Ó Muito bem Tudo começou no primeiro beijo Eu te abracei e fiquei com seu cheiro Tinha avisado que não ia me envolver Uma pena não sou mais a gata dos rolê Não sei o que fez Mas me tem na palma da mão Vem me beija e me leva pra outra dimensão Se quiser vir pra cá Pode vir, já fiz o chá Um dia eu te convido Pra você me ver dançar Tô terminando Aplausos 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 E a sua, Fanny Vai não? Ah não, tu só come isso, mano Aí eu vou mostrar a música gravada Vai vir, vai vir Vocês gostaram? Gostei Gostou A palma do dançar ficou na hora Que legal? Ah, isso que é belíssimo Você é doida? Esse só ficou foda Vai ser hit, meu filho Essa música aí Já era? Sei lá Agora tem que passar mais do carro logo pra mim É o lindinho Ih, fazia Logo 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 R&B 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 Tá muito grande esse episódio R&B Lógico, ué Lógico, ué Lógico, eu te vamo Vai gravar citada em pé Eu te ouvi mais uma vez Pega a visão, galera Aí, ó Esses caras acham que eu tô moscando Que eu tô brincando Não tô brincando, não All Black Essa é a nova lei dos negócios Tô, Goro, tá ligado? A corporação É Wayne, né Do Do Batman All Black Que legal Eu vou mandar trocar isso aqui Energia nova, mano A minha vida funciona tudo isso aqui, ó Energia nova Pintou até os vestiários, mano Que legal All Black, enfim Vou até trocar essa Essas portas também Metear All Black, fi Com essa sujeira Então a nossa missão em tudo Que eu coloco a mão É progresso É progresso É tentar evoluir É tentar Tentar não É evoluir, né? Ó, pintou All Black Que legal Quadro All Black Paredão Paredão, fi No, fellas Eita Mano Trocou os refletor também Macha Vai trocar os refletor daqui All Black Feliz, mano Tô felizão Mesmo na pandemia Graças a Deus A gente tá Progredindo Tá 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 metendo marcha A gente tá reformando a quadra Vai vim coisa boa Vai vim coisa Progresso Eu tô fazendo o meu, fellas Cometo erro? Cometo Sou um ser humano normal Não sou Buda Não sou Jesus Sou um ser humano igual vocês aí Que tão atrás da telinha Peco Traio É Faço tudo o que todo mundo faz Preciso arrumar a tela aqui em cima também Né? Ó, que legal Que legal não Vou ter que reformar isso aí Então você que trabalha com reformas Né? De quadro Eu queria agradecer primeiramente A rapaziada do Revitalizar Engenharia Né? Que fidelizou pra nós Trocou até a redinha daqui, pa? Ou já era assim? Era preta já Às vezes a gente não sabe tudo, né, fellas? Ficou na mão dos Então a gente não sabe tudo, né? Mas eu queria agradecer e revitalizar a engenharia Vou deixar o Instagram e o WhatsApp deles Que eles fizeram tudo Que tão fazendo toda a troca aí, né? Pega a visão, mano All black, fi Será que a gente põe mansão maromba, fellas? Não sei Deixa a opinião de vocês aí Muito feliz Muito realizada É felicidade, mano Em meio a pandemia Em meio a pessoas tentando derrubar a gente Eu fazendo o meu Como sempre faço E all black, fi Não! Vai pintar essas grades também All black E meter no macho, filosos Meter no macho nos trampos Essa é a nossa regra Felizão Né? Vamos limpar Vamos mudar Tentar trazer rejuvenescimento Essa foi a proposta que eu falei pro meu tio Trazer a juventude pra quadra A juventude pro futebol Tô em contato com o Zé Roberto Jogador do Brasil, mano Quer fazer um projetinho pra gente Tô em contato também com Royal Tá em negociação com o Barcelona Então são projetos reais Histórias reais Projetos verdadeiros Sou muito feliz, mano All black, fi O que vocês acham, galera? Deixa a opinião de vocês aí Conto com vocês Vocês querem somar, mano? Eu vou deixar também, né? Um número aqui no final do vídeo Sobre parcerias, né? Se você trabalha com reforma Vai precisar de muita coisa pra reformar aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau